A Escola do Legislativo teve mais uma iniciativa para aproximar o Parlamento da Sociedade. No projeto Papo de Ideias, deputadas da bancada feminina participam de rodadas de conversas virtuais com o objetivo de debater a presença da mulher na política e os direitos das mulheres. A Escola do Legislativo, deputado Ulício Mauro da Silveira, tem trabalhado na temática da inclusão da mulher em espaços de poder. A live de estreia foi com a deputada Ada De Luca. Em um dos trechos da conversa, a parlamentar falou sobre um dos seus principais objetivos. É uma missão minha incentivar a mulher na participação da política, na política, pela política, entende? Não por cargos ou por status, não. Por querer ter futuro melhor para os seus filhos, para os seus netos, para todo mundo. O debate com as parlamentares acontece a cada 15 dias e pode ser acompanhado ao vivo pelo Facebook da Escola do Legislativo. A programação completa está no site da escola. Se nós temos uma sociedade formada por homens e mulheres, é importante que também os espaços de poder e principalmente a política, seja ocupado por homens e mulheres. Então, isso acho que é um reflexo da sociedade e isto é importante. Por isso que nós temos legislação que contribui, nós temos cursos que contribuem, porque o importante é esse despertar da mulher para que ela possa ocupar esses espaços e representar a nossa sociedade.